Música Ontem uma revelação no Overwatch pegou todo mundo de surpresa, ninguém esperava por isso A Blizzard oficialmente no seu Twitter anunciou que em breve estaremos recebendo no Overwatch um novo mapa em Paris, França E eu estou aqui com essa vista magnífica da Torre Eiffel, do novo mapa, já está no PTR, também foi uma surpresa Eles estarem revelando e liberando no PTR no mesmo dia o mapa para testar Então estou aqui sem a HUD para a gente poder ver tudo bonitinho, os gráficos do jogo estão no máximo Então vamos lá, estou com a Widow, nada melhor do que a Widow para testar o mapa no país dela A gente já tem um mapa na França que é Chateau-Guillard, que é o mapa de Deathmatch Então aqui a gente vai ver o mapa de Paris Eu vou voltar aqui no início, que é a nossa área de Respawn E eu não sei se eu vou fazer uma gameplay em seguida Ou se eu vou mostrar só o mapa, eu vou decidir depois, ok? Então aqui a gente nasce no ataque Isso aqui é a galera que nasce no ataque Vai nascer nesse cabaré, como está escrito ali fora E tem um Omnico aqui cantando, né? E eu fui bem babaca de atirar nele, mas ok, ele não morre Então aqui temos a entrada do Respawn dos atacantes Várias mesas e tal Vários quadros aqui A gente consegue perceber que alguns quadros já tem em outros lugares, né? A gente já conhece de outros lugares Então saindo aqui A gente tem duas passagens A da esquerda e a da direita As duas vão dar no mesmo lugar Aqui a gente veio Aqui parece um condomínio Alguma coisa assim Então aqui a gente tem Uma lojinha também Uma lojinha de doces O Everwatt sempre tem essas de lojinhas de doces Com croissant, né? Aí a gente vem, vem, vem E finalmente chega no Choke Point Que é essa parte aqui Onde vai rolar bastante briga A gente também consegue subir aqui Pra pegar o High Ground A gente pega o Choke Point de cima Consegue também ver a galera que vai ficar ali em cima provavelmente Aí aqui, como eu falei Temos dois lados Esse lado aqui dá no mesmo lugar A diferença que a gente tem Alguns High Grounds aqui pra subir Esse aqui é bem grande Esse High Ground, na verdade Então aqui também dá pra ficar Pra pegar a galera daqui Mas provavelmente não é um bom spot Não tão bom assim Aí Tem também esse lugar aqui em cima Que é por onde eu vim Certo? E aí a gente tem aquela entradinha aqui lateral Pra alguém ficar aqui protegido Sei lá, uma Tracer Poder passar pro outro lado E etc Que é bom pra se esconder Geralmente os mapas do Overwatch Tem essas entradinhas Tem várias Ruelinhas aí Pro cara se esconder Aí passando pra esse lado aqui Temos Uma loja de pães Croissant também, né? Tavam sem ideia Tô zoando Não vou xingar a Blizzard hoje Porque Porque ela Lançou um mapa novo E novidade sempre é bom A gente tava louco Pra uma novidade no jogo Ó Mapa do Overwatch Sem física não é, né? Então Sempre tem física nos objetos Como vocês podem ver Eu vou atirar aqui, ó A caixinha vai voar Aqui temos umas Parece umas tortinhas Beleza Aí aqui vem a parte do primeiro ponto Aqui na lateral a gente tem A polícia Delegacia Pá, os carros Tem uma entradinha aqui Aí tem as duas entradas Você pode flanquear e passar por trás aqui pro ponto Ou subir aqui Onde a galera provavelmente vai ficar Pra defender A galera vai defender daqui de cima Onde tem o high ground Tipo o high ground de Anubis Então a galera vai ficar por aqui O ponto, galera O ponto ele vai ficar aqui, ó Esse aqui é o ponto Ah Ah, eu esqueci de falar Esse aqui é um mapa de dois pontos Que nem assalto Você ataca o primeiro ponto Pegou o primeiro ponto Você ataca o segundo ponto É Volskaya Anubis, né Então você vai ter Esse mesmo estilo de mapa Então aqui, cara É bem aberto Você pode vir aqui por cima Pode pegar por trás Se você der a volta, por exemplo Por aqui, ó Você pode flanquear os caras Que estão em cima Ou pode vir pro ponto direto Pela direita, né Tem cura aqui dentro Tem outra cura aqui atrás Se eu não me engano Não, não tem outra cura aqui atrás Mas aqui dentro tem Deve ter Tem uma cura aqui atrás, ó Também Então, beleza Você também pode ir Pelo outro lado Só que fica um pouco mais exposto Porque você vai ter que sair De dentro aqui Da lojinha de pães Você vai ter que subir por aqui E é bem aberto Aqui é uma loja de roupas De bolsas, né Então Você vai ficar muito aberto por aqui Mas é uma opção, né Você pode pegar a galera aqui de lado E pode pegar o high ground aqui também Mas, claro Você vai ter que tomar Bastante cuidado Ah Ficou bem bonito, né Os interiores dos mapas Do Overwatch são bonitos E como eu Todo mapa que lança Eu falo pra vocês Que mapa bonito no Overwatch É É pleonasmo, né Tipo, ficar falando isso Porque todo mundo sabe Que o mapa vai vir bonito Olha só o cenário que eles fazem Essa questão mais futurística Fica muito legal Então após pegar esse primeiro ponto aqui Que eu acho que eu já mostrei Praticamente todos os lugares Que você consegue ir Tem até uns lugares pra se esconder aqui E tal Você vai ir pro segundo ponto Então o segundo ponto é bem perto, cara Eu achei bem perto Porque você pega o primeiro Você entrou aqui nessa mansão Você já tá no segundo ponto Você pode entrar por aqui Ou pela lateral ali Eu não sei se aqui pode entrar Aqui não dá Aqui tá tudo fechado E aí aqui é É super aberto, galera Você tem Tanto a entrada da direita Do meio Tem várias Entradinhas ali por dentro Você sobe aqui Aí você pode Entrar por aqui Pode descer Pode vir aqui pelo meio Pode passar por Acho que por cima Não tem nada Mas você pode vir por aqui Tem bastante espaço Pra lutar Tá vendo? Você pode se esconder E tal E a coceira aqui Tá 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 complicado Aí você vem Tem cura aqui Aqui é tipo uma salinha E o ponto É gigantesco Olha só Isso tudo É o ponto Eu não sei O tamanho do ponto De assalto lá Do De Gibraltar De Gibraltar não Desculpa De Colônia Lunar Horizon Mas Eu tô quase chutando Que esse aqui é o maior ponto Que tem Porque o D-Horizon É espaçoso É grande Só que esse aqui Parece maior ainda Então é muito aberto Tem muito lugar pra entrar Muito lugar mesmo É bem difícil De defender isso aqui Sinceramente Mas também É... Se soubesse posicionar Eu acredito que Dá pra ficar bem escondido Aqui a galera Que for defender O problema É que o ponto É muito grande Então a galera pode Entrar por um lado Mas Pra snipers, né Falando da Widowmaker Eu acho que é um bom Bom lugar pra defender Você tem muito lugar pra ficar Claro, cuidando com os flancos, né Porque tem Muito espaço Muito espaço mesmo Isso aqui é uma estátua ou o que? Nossa, é uma estátua invisível É tipo um... Parece... Ah, é de gelo Ah, tá Ó, tem física Legal, interessante Consegui quebrar Será que isso aqui também dá? Isso aqui parece ser Algum tipo de quadro Aqui pra tirar foto Pra filmar alguma coisa Pra galera que quer ser youtuber aí, ó Tem também Uma estátua Essa estátua aqui Tá meio... Acho que é genérica, né Acho que não deve ter nenhuma referência Novo herói, galera Aqui ó, confirmado Estátua, novo herói Digam o nome dela aí E é isso, galera Aqui tem um globo Tem uns quadros Assim É... Um veredito sobre o mapa Eu gostei que ele é bem aberto Gostei que tem bastante lugar pra entrar Bastante lugar pra flanco Ele... No começo ele é parecido com King's Row E depois ele parece mais com Horizon Que é mais aberto Não... Muito mais aberto que Horizon Mas parece um pouco Horizon Então eu curti no geral Tem bastante lugar pra pegar esse primeiro ponto Pro segundo também Acho que vai ser bem disputado as partidas Nessa... Nesse mapa Eu já joguei uma ou duas partidas Nesse mapa E foram bem divertidas até Tipo... Foi bem disputado Curti bastante O mapa não é grande Não é grande É... É... Razoavelmente O tamanho dele é razoável Então é isso Eu acho que eu não mostrei pra vocês O... Os pontos De respawn, né Do... Do time aqui Mas eu não sei se eu consigo entrar Vamos ver Calma aí Deixa eu ver se eu consigo ir ali Acho que nasce... É... Tá fechado Não vai dar pra ver Porque eu teria que iniciar o jogo Pra poder ver Mas é ali dentro E... Dos atacantes também Eu não vou conseguir mostrar Porque obviamente Eu não vou conseguir entrar lá Mas a maioria do mapa Eu já consegui Então eu vou fazer o seguinte, galera Eu vou tentar achar uma gameplay aqui E eu vou cortar o vídeo Ok? Então vamos lá, galera Agora na prática Vamos testar aqui Vocês não... Vocês devem saber, né Que o PTR Ele é no... Do norte Então tem um ping de quase 200 Então é muito lagado E eu tenho muita raiva De jogar com esse ping Então o que que eu fiz? Peguei um herói que não precisa de mira, né Então vamos jogar de Junkrat Aqui é a área de respawn Da galera da defesa Tem uma lareira e tal Você pode sair aqui Não tem muita coisa Aqui tão interessante Nosso time tá full DPS, né Pra que... Ah, não tem uma Ana ali Beleza Mas não importa É só pra gente testar aqui o mapa Ver qual é que é Depois eu... A gente tem que descobrir Como é que sai desse mapa, cara Pra chegar na Torre Eiffel, mano Sei que todo mapa dá pra ter algum bugzinho pra sair Então a gente vai descobrir Já vou deixar aqui a trap E... Spamar no choke, velho Ele é bem... Bem curto Bem estreito Olha lá Olha lá Olha como vai Olha como vai a bomba aleatória Junkrat precisa de mira Só que não Ô, droga O que vocês acharam do mapa, galera? Tipo, em questão de... De beleza Eu adorei Porque... O mapa do Overwatch sempre é bonito, né Não tem como você dizer assim Ah, esse mapa é feio Não tem como Agora em questão de jogabilidade Só daqui um tempo pra saber Mas parece ser interessante Por ter bastante locais abertos Deixar a trap aqui O cara vai cair com certeza Ou não Agora eu vou mostrar pra vocês como é que faz Pô, fazia tempo que a Blizzard não lançava uma novidade, né, cara Tipo, tá demorando Lançaram o mapa Agora o próximo herói é em... Março, né Próximo herói é em março Daqui dois meses Quem vocês acham que vai ser? Não sei Próximo evento também vai ser bom Porque vai ser full novidade Eu tô pensando aqui Eles lançaram esse mapa Talvez a contenda, né Tipo, a nova missão Do arquivos Possa ser em Paris Eu tô atirando aleatoriamente aqui Nem tô prestando atenção, velho O Reaper, forte demais, né Só que você não pode para o... 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 Junkirata O Junkirate Pirata Onde é que tá a cura? Tem cura aqui dentro, né Beleza, tem um packzão aqui Só vai Então as coisas... As coisas no início do ano do Overwatch São boas Porque... Em abril tem evento novo Totalmente novo E lançamento geral em março E o evento é em abril Então março e abril vão ser... Vão ser meses legais A questão é que depois... O que que eles vão fazer, né Eles tem que mudar alguma coisa, velho Tipo, eles tem que mudar algum evento Ou fazer alguma coisa diferente neles Porque senão... Né Galera, acho que não vai avançar aqui não, velho Vou pegar um lá no... É, eu me suicidei, né Mas também o jogo tava tão parado que eu... Eu tô até torcendo pros caras pegarem o ponto Porque daí libera o segundo aqui E rola mais tempo de vídeo Mas pelo menos... Pelo menos eu mostrei o ponto inteiro pra vocês Tipo, o mapa todo no... Andando lá com a Widow Ó, a galera vai pegar o ponto Acho que eu vou deixar eles pegar Pra gente poder defender aqui atrás Pra gente ver como que é a defesa aqui É, vou esperar Boa time! Isso aí, cara Vocês morreram... Eu nunca torci tanto pro time perder Bom, olha só Eu falei pra vocês que é muito grande essa área Eu não sei se é maior que Horizon, mas... Bem grande Vambora Vou continuar com o Junk, né Mira é complicado Ó, é muito aberto Nossa... Pera aí, eu vou voltar Nossa... Vocês viram isso? Caraca, o soldado... Ah, tá voltada também a Widow deles Ele viu Ele viu que eu tava me escondendo pra voltar Ok Deixa eu ver se dá tempo É, o time vai segurar Nossa, se ele não fica fantasma aí Se ele não ficasse em fantasma ali Ele tinha morrido Eu gostei dessas partes laterais também Bem amplas Dá pra ter umas teamfights legais aqui no canto Bom, como eu falei pra vocês O mapa inteiro eu acho que eu não tenho nenhuma reclamação Assim Isso vai depender muito da gameplay daqui a um tempo, né Também Horizon, por exemplo No início a gente falava Ah... Ah, o mapa é legal Depois de uma semana Caraca, não dá, velho Esse mapa é muito roubado Tipo... Não dá pra fazer nada Tipo... Na hora de defender O time atacante não consegue pegar nunca Porque a defesa era muito forte naquele mapa Aí até que eles tiveram que fazer um rework total no mapa Pra depois ele ficar, tipo, um pouco mais decente Calma, 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 calma Ai, tá ali Porra, aí deu ruim, né Cara, mata essa desgraça Meu Deus, esse soldado é muito chato, cara Ele fica aqui em cima Ele tá jogando muito bem, velho Muito bem posicionado É galera, GGzão Não deu pra ganhar aqui a partida Não vou gravar outra Tá bom, deu pra mostrar o mapa todo e como ele funciona Dá pra ver que ele é bem amplo O time atacante tem bastante vantagem também Se a defesa estiver muito mal organizada No nosso caso a gente tava full DPS Acho que nem suporte não tinha Então dependendo do time Né Não dá pra fazer muita coisa Mas também uma partida só Joguei uma, duas, três partidas no máximo aqui Não deu pra ter um parâmetro ainda completo De como funciona o mapa Daqui uma semana a gente vai poder saber mais sobre Estratégias, né Então, enfim Mas em questão de visual e mecânica, assim De primeiras impressões Eu gostei E vocês? Comenta aí, se inscreve no canal Deixa o like E é isso aí Tô indo nessa então Fui!